Muito bem, a gente aqui na CEMED vai inaugurar essa obra Linda, Iva, a falecora Gente, mais uma vez, né? Muito profundo Estamos aqui, né? Em valores de dinheiro Eu acho que em valores de vida De tudo, acho que essa obra é a maior que nós estamos inaugurando hoje Claro que todas têm Está na área da educação Mas nós saímos do aluguel, né, Nilson? Isso aqui, a vida inteira a prefeitura pagou E construímos essa sede Começamos no início do nosso mandato E hoje estamos entregando à população Entregando aos profissionais da educação Esse prédio Com a estrutura muito boa Hoje de manhã entramos aí dentro E o Wilson, assessor da igreja, fez o documento Nós fizemos a visita, viu? Vai estar lá os ars-condicionados Agora, né? Está terminando ainda Mas já mudamos Já estamos trabalhando aqui Então, um orgulho muito grande Quero agradecer muito O pessoal da educação Vamos aproveitar a oportunidade agora Agradecer também A organização de todas as inaugurações Viu, Nilson? Você coordenou Oi, Edivan, né? Todos os secretários O Zé Nilson, o Leite O Zé Mário estava aí com a gente Agradecer todos os patrocinadores Porque não é barato Você fazer a inauguração desse porte Desse livro De cinco obras De respaldo De conforto com a nossa população Então tem muita gente envolvida Daqui a pouco nós vamos Comemorar também Vamos desenhar a placa do SAMU Porque nós fizemos a inauguração Simbólica na época E precisava de começar a trabalhar A Mayara está aí também E todos os secretários Minha esposa, meu pai, minha mãe Que está acompanhando a inauguração Desde o início também Meu neto, o Miguel, o Gustavo O Eduardo, a Daniela, a minha Nora Então é um prazer grande demais Eu não vou dar conta de falar nome De todo mundo não, gente Vou ficar mais esquecendo um pouco Prefeitos, meus amigos, meus professores Viu, muito obrigado, viu? Pela presença E muito obrigado pelo companheirismo Que a gente tem Por esse Brasil lá fora É atrás de recursos, né, Fabiano? É uma luta muito grande Mas graças a Deus Eu gosto muito da política Quando entra a politicagem A mentirada Sabe? É pessoa querendo Querendo subir em cima do nome da gente Eu nem falo nada Eu não gosto disso Eu não sou um político desse jeito Eu acho que isso é A maior besteira do mundo Mas quando se trata de política, gente A política é a coisa melhor Mais direcionada que tem para o ser humano Ninguém não sobrevive sem ela A gente precisa da política Para a gente viver E precisa de boas políticas Precisa de honestidade E precisa de companheirismo E olhar a situação de cada um Da nossa população Da nossa comunidade Do nosso Brasil Do nosso mundo Obrigado Muito bem A ignorância não discute A sabedoria não discute com a ignorância É isso mesmo Então por isso eu convido A nossa secretária de educação Maria Nilza Mesquita Londe Para fazer o seu pronunciamento Boa noite, gente É uma alegria muito grande A gente estar aqui Essa obra, Ivan Ela foi sonhada Ela foi esperada Há mais de 20 anos E foi você Na sua gestão Com sua equipe Que conseguiu Realizar esse sonho de tantos Com as bênçãos de Deus Com a determinação e apoio Do prefeito Ivan Do trabalho incansável Da sua gestão Da nossa gestão Nós estamos realizando esse sonho Tudo foi possível Porque o compromisso Do nosso prefeito E da sua equipe Juntamente com o vice-prefeito Zé Mário Está acima De qualquer desafio Prefeito Ivan é determinado Prefeito Ivan Busca, procura Corre atrás E eu não sei como Mas ele consegue Ele vai em Brasília Vai em Belo Horizonte E ele dá um jeito Então a gente tem Um grande orgulho Uma grande satisfação De inaugurar Essa obra aqui hoje E isso tudo É possível Porque o nosso prefeito Ivan Está à frente Com seu esforço Fazendo o melhor Que pode E nesses três anos Ivan Tiros cresceu assim A olhos vistos Nós estamos encantados Com tanta obra Com tanta boa gestão Isso é só você mesmo Com sua equipe Vocês dois merecedores Então um parabéns muito grande E eu quero agradecer Quando o Ivan colocou aqui Que ele queria parabenizar A equipe da organização Eu quero agradecer A minha equipe da educação Porque eu não faço nada sozinha Eu quero agradecer A minha Os meus colegas secretários Porque eu não faço nada sozinha Então são todos eles Desde aquele que trabalha Como auxiliar de serviços gerais Até aquela que é a coordenadora pedagógica Cada um Cada um lutando E empenhando As diretoras A supervisora Cada um fazendo o seu trabalho Eu só tenho a agradecer Tiros merece A educação municipal merece Essa realização É mais uma das obras Dessa gestão Que merece O reconhecimento de todos Muito obrigado Prefeito Ivan E vice-prefeito Ivan Zemário Parceiros de trabalho Obrigada a todos E uma salva de palmas Para esses dois Queremos Sinalizar aqui E deixar registrado O nosso agradecimento Ao presidente da cooperativa Que sempre Tem Auxiliado Tanto a secretaria de saúde Quanto a secretaria de educação São parceiros Nós mesmo Na pessoa do Freud Contijo Nós agradecemos Toda a parceria E todo o apoio Que a gente sempre teve É uma grande alegria Então Vamos fazer o Descerramento O desenlace Do laço Nilza Nilza Lembra que eu te falei Que o passarinho Me contou o que Que ia trazendo Aqui Pois é Vai ter uma Vai ter uma homenagem Para você Que agora Seus colegas de trabalho Prepararam Olha Puxa Convido Nossa equipe Da CEMED Que estiver presente Para posicionar Aqui na frente Nilza Só o Ivan Que sabia Querida Nilza Ciclos Começam E terminam O tempo todo A vida É uma constante É uma roda A vida É gente É história É educação A história É a narrativa Do ser humano E de seus feitos E nesta tarde Agora noite De setembro No chão De nossa Tiros Inauguramos O amor E o respeito Nos corações De cada um Que compõe O espaço Do saber E do aprendizado Nas paredes Desse prédio Ficarão Os registros Ficam agora Os registros De um sonho Realizado E as marcas De uma mulher Educadora Que sempre Busca Fazer o seu melhor Na gratidão Moram as razões Para seguir Para confiar E continuar Abençoados Sejam os laços De afeto E dedicação Cuidadosamente Confeccionados Ao longo De sua vida Com muito Respeito E admiração Equipe Semed De 2023 Receba O nosso abraço Eu amo Vocês todos Todas Todas E todos Vocês são Minha família Muito obrigada Muito obrigada Abenço 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 O Igor Vem cá Vem cá Participando Igor Vem cá A ceia da turma Dimei Boliano Roberto Rogê Vem cá Também Rogê Vem cá Chega aí Parabéns 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 Vamos lá Ao desenlace E uma salva de palmas Para esse prédio maravilhoso Vai lá direito Vai lá chefe Agora nos dirigimos para o Sambu